1, só o frango, faz o tanque, faz o tanque, 1, 2, 3, tanque, 2, 1, 2, 3, gravar! Espera aí um bocadinho, essa merda é que me manda a lei. Não há nada. Só o frango, é bom tempo, vá. Só o frango. Tá, tá, bora. Feliz? Bora. Estava-nos cantando o fado de um ladrão. Pode cantar o fado de um ladrão. E tá. O fado de um ladrão, que é o fado alegre, o fado alegre e mais coisa. E para a gente temos que... Já pode? Pode. Tu gravas a ideia. Siga-me ao Borlena que apagas todas assim. Gravada. Ação. Há quem diga mal do fado, mas dizer mal faz a promoda, pois até já é cantado, pois é de alta roda, e tem mesmo estrangeirado, seja Lisboa ou do lado, não pergunto por mais nada, só querem sardinhas e fado, dos meus tempos de fadista, a fado. O fado de um ladrão, esquece de que tem que lhe dar. É vinho. É vinho. Tem que dois. Ação. Tem que dois. Bimba. Agora com outro chapéu. Espera aí. Oh, fado de ladrão. Oh, fado de ladrão. Oh, fado de ladrão. Oh, fado de ladrão. Mas oh, santo Deus. Volta a escutar atrás, não? Não, não, não. Continua. Vem a na mão. Vem a na mão. Ah, fado de ladrão. Jumiu guitarra, jumei que barista, até me chegava ao coração. Era cantado nas hortas, ah, fado de ladrão. Uma, dois, vai, dois, transpôs as forças, no mar quintado, rica o salão. E da minha certa altura, dava-se ao luxo, a cruzera. No passado a moraria, as noites com a severa. E ouve-lhes em mais um poço, de um do fado que o povo fez, pois seguimos mal do que é nosso, não é o povo português, e os meus tempos de fadista. Ah, fado de ladrão, não era obra de ladrão, a fado 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 de ladrão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá ali no baixo. O gajo é alto também vai cá baixo. Ó, padrilo. Ó, padrilo. Ó, padrilo. Padrilo. Uuuuh, 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 uuuuh. Jamais vi aquela cigarrida que passava ligeira a minha rua. Lendo a sina qualquer muito esquisita. Mas nunca adivinhou a sorte sua. Segundo ouvi dizer ao que parece. Ah, fado de ladrão. Alguém aromatou no coração. E o povo cigão que não esquece. Noite e dia cantando esta canção. E agora o refrão. Ah, fado de ladrão. Ah, fado de ladrão. Ah, fado de ladrão. Ah, fado de ladrão. Ainda não é natal. Veste no natal quando chegar a passagem de dano vai ser melhor aí. E agora quer gravar uma coisa. Agora vamos ver uma minzinha. Está aqui o Boinas. Patrocina Albertino. Foda-se. Olha o Boinas. Não mostres isso a ele. Como é que você se sente por participar no 5 para a meianoite? Chó. Paz, dupe. 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 Paz. Paz, dupe. Paz. Paz. Paz, dupe. Obrigada.